MÚSICA 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 E aí que eu me refiro, gente, é assim que eu admiro Ô, não fica de vacilo, corre junto, meu querido Pensar que tá fudido, tem babá, prende o grito O rap e o povo junto não é da boca pra fora Então se dentro nunca cata as bebe, vou embora Eu vou ficar de fora do que nos compromete Os bando negros vêm agindo como moleque Querendo dar show, me cadessa que eu vou Eu vou tomar distância da maldade, se eu vou Tem que saber curtir sem fazer tumultor Ô, ô, por favor, me dá, ô Vamos fazer um som, já tô cheio de horror Na hora de conforto, fui um pouco mais de amor Sei que a minha quebrada não quer mais sentido Ei, ei, por favor, me dá, rei Tamo junto outra vez, me trouxe com vocês e todo Quem pensou que ia parar, se enganou Me levantar, superar, demorou A de quem fala é mais um vencedor Me entrou, disse que ele acabou, estourou Quem pensou que ia parar, se enganou Levantar, superar, demorou A de quem fala é mais um vencedor Lidro, glicerina pura, chega com nada assim Quem pensou que a vara se enganou, levanta, sugera, demorou Aqui quem fala é mais um vencedor Lidro, glicerina pura, estourou Quem pensou que a vara se enganou, levanta, sugera, demorou Aqui quem fala é mais um vencedor Lidro, glicerina pura, estourou Os pilares rea, rea, chega com nada assim Só mais uma vez, rea, rea, quero de novo, vai Não tá morto quem peleia, não tá morto quem peleia 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 Ponto de original, os ouvidos não é mal Toca o ovo e preste a milongue Encontrou repitão, do sul do Brasil Pura nitro, glicerina, quando o toque explode Quando toques, pode Bota a mão pra cima Quem tiver de bem com a vida Pura nitroxerina Quando toques, pode Quem se arrisca, passa pra cá Pode vir sem ver, alegria, alegria Faça como eu sorria É simples pra quem não complica Quem não vem, me duvida que eu possa mostrar Muito original, capaz de emocionar Sentimento não é fácil, tentar musicar Tem que modificar, inspirar, dançar É de longa com rap, é um som Bruce Lee Bond, cabuloso, mas do criança Quero ver aqui, vem aqui, passando o povo pensar Trovador, TMS, pro mundo estudar Alude original, pros ouvidos não é mal Toca o monkey breast, a milonga em botão Rap então, do sul do Brasil Pura nitroxerina Quando toques, pode Quando toques, pode É a mistura da milonga com o velho Alude original, dos ouvidos não é mal Essa mistura da milonga, de uma milonga em botão Toca o book, breast, a milongue, top, o rap e top Do sul do braço, dura, hidroxelina Quanto toques, toques, uuuu, quanto toques, toques, uuuu É como o time original, vacilão, toma Toca a milongue, breast, aí irmão, toma Do sul do braço, um, build you, toma Toca o book, breast, uuuu, toma E na busca de pato, eu faço o que digo, não mato Meu inimigo no grito, eu faço e tem que ver aquilo Eu e o meu topo, criam o rodo pra fazer um colo Deu no desforço pro jogo, chamo os irmão da Capoco Chamo as mulher, tem quem troco, pagaram mal, mas tem troco É de gaúcho no topo, ligo os verreiras, verreira Aqui nitrou de era, era, deixa subir a poeira Abre pro mundo a porteira, somos de qualquer madeira Aqui nós reformos, seu marioso, essa luta não tem cor Sabemos dar valor, seja de que lado for Não tem, olha o mundo que vai nos derrubar Viemos pra incomodar, parque viesa rolar Olha, mas aqui de novo a luta, a saga de um povo A chama do leito acesa, a palavra pegando fogo Esperança para o povo, a vitória é o topo Quando for preciso, eu vou, tá firme aqui de novo Representando a favela, gente sofrida, sequela Lita, faixa, solta aquela, político é tudo guerra Não me inundo, não me entrego, mas o duro não se quer Caldeiro, que é caldeiro, macho, o buraco é mais demais Estrada, não puxo, o abraço, tiro na perna, reiaça Dispação, ação da vida, o poder da poesia Pela luz que me ilumina, pela batida que me envia Um sentimento com o coração, e nasce a rima Ainda que foi, como eu te viro, faço respeito de seu valor Conflata, porque juntou, seja de fato o vencedor Quem marcou, sempre treinou, não vi na fila, ficou Soldado Span demorou, avisa que os loucos chegam Cuidos tem ele na tola, catos, irmão, passapola Senta a maldade que rola dentro da vila ou lá fora Sabe que é nós que incomoda, não tamo aqui porque é boda Temos um povo que aprova, isso pra eles que é hora Chora, tem branco, tem preto que se junta e faz história Um passado, um presente e vivo na nossa memória Sabemos que vou ter glória, nos herreros glória Quem faz parte chega, junta assim, ó, e diga Ei, vocês, eu disse, oh, vocês, oh Eu disse, rap é o som, rap é o som Rap é o som, rap é o som Não deixa ele tocar, magão Deixa só tocar, tá bem bom, eu tô curtindo o som É de coração, é de coração, é que bom Deixa só tocar, tá bem bom Eu tô curtindo o som É de coração, é que bom Deixa só tocar, tá bem bom Eu tô curtindo o som É de coração, é que bom Deixa só tocar, tá bem bom Eu tô curtindo o som Vem do banderão, é que bom Deixa ele tocar Tu vai ver, não dá pra esquecer É pra te envolver Tem roasting, eu quero perreger Quero ver contido e de banhar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?